Em 30 anos, o Criança Esperança arrecadou mais de 300 milhões de reais. São números impressionantes. Peraí, mas vamos ativar um pouco esse discurso, né? Vamos entender melhor. Que números são esses? Peraí, vamos lá! Seu Carlos é um dos doadores do Criança Esperança. Ele é a família toda, né? Desde a primeira edição, realmente. Por que você começou a doar? É um projeto que a gente vê que tem uma volta, né? Eu nunca tinha doado para nenhuma entidade. Foi o Criança Esperança que me despertou. O Criança Esperança, acho que é isso, né? Mudar a atitude, né? Mobilizar atitudes de transformação dentro de cada um, né? Quem quer começar uma caminhada, basta dar o primeiro passo, né? Então, lembra daquele número 300 milhões arrecadados até hoje pelo Criança Esperança? Graças a famílias como a do seu Carlos, que sempre tiveram a esperança de construir um Brasil mais justo, se ativaram e tornaram esse número imenso uma realidade. Criança Esperança. Uma campanha de milhões de brasileiros.